Assumir o volante de um Audi TT já é garantia de encontrar alto desempenho, certo? Mas, e se ele contar com um S no nome, hein? É o que o Marcelo Santana conferiu de perto! Amigos do Automais, estamos diretamente da Arena Showcar em Sorocaba e hoje eu vou mostrar para vocês um brinquedo bem interessante, conversível, esportivo e lançamento da Audi. Bora andar! Sigla S é a nomenclatura da Audi para identificar as versões mais esportivas de seus veículos. No caso desse carro aqui, ainda tem um tempero a mais, é o Roadster. Olhando assim por fora, a nova versão não difere muito da TT, a não ser pela suspensão 10mm mais baixa, que dá a impressão de deixar o carro mais colado à pista e, claro, também por ser conversível. E isso sim faz toda a diferença para quem curte a possibilidade de se divertir a céu aberto. Faróis Full LED com ajuste automático de altura do facho, rodas de 19 polegadas permitem ver as pinças de freio em vermelho, o teto é de tecido e a abertura ou fechamento da capota acontece por meio de dois motores elétricos em apenas 10 segundos, mesmo com o carro andando, viu? Só que até 50 km por hora. Um dos destaques do interior é o cockpit virtual. Pela primeira vez, o conjunto de instrumentos 100% digital fornece todas as informações disponíveis sobre o carro. Navegação, informação e entretenimento numa única e ampla tela dentro do campo de visão do motorista. A tela é de 12,3 polegadas. Grande contagiro se destaca no centro do painel. Bancos esportivos com apoio de cabeça integrados. O motor é o premiado 2.0 TFSI, que já equipa outros modelos, com 230 cavalos entre 4.500 e 6.200 RPM. Segundo a montadora, de 0 a 100 km por hora é atingida em 5,9 segundos. A máxima é de 250 km. A eficiência do motor é garantida por tecnologias como injeção indireta de combustível, suplementando a injeção direta FSI. Caixa automática S-Tronic de 6 velocidades e dupla embreagem, com trocas manuais por borboletas atrás do volante. Câmbio pode ser operado no automático, nos modos D e esportivo. E o modo S do Audi Drive Select modifica o comportamento tanto do câmbio como do motor, privilegiando o desempenho ao elevar a rotação dos pontos de troca das marchas. A tração é integral pelo sistema 4, exclusivo da marca. Bom, agora nós vamos fazer a medição de 0 a 100 km no carro, mas para não interferir na performance, vamos fazer de capota fechada. Vamos lá. Audi TTS conversível, realmente um belo brinquedo, e principalmente para quem está querendo entrar nesse mundo dos conversíveis e esportivos. É um carro compacto, bem interessante para começar a viver essa experiência. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho